O que é o Vagno de Freitas? Em homenagem a esse Vaguinho, só que o nome dele é Wagner, o meu é Vagno. Em 1966, esse moço foi para Santa Lagoas, para ser treinador democrata de Santa Lagoas. Em 65, no final de 65, ele me viu jogando juvenil e me levou para o profissional. Eu estreei no ano seguinte como profissional, em 66, já fazendo maravilhas. Estornei até um ídolo democrata e com 17 anos o Atlético me levou, me comprou o meu passo, eu fui para o Atlético Mineiro. Entre 15 e 16 anos, minha vida mudou. Quando eu atingi 16 anos, principalmente com 16 anos, eu já era um atleta. Então, eu tive que separar da minha turma. Aquela turma de infância, que a gente fazia futebol de salão, que a gente fazia as brincadeiras no campo, que participava muito, eu fui obrigado a sair fora do grupo. Porque as tendências são fortes, a gente já bebia uma cerveja, já ia para um bailinho, já queria namorar, aquela coisa toda. E eu, como atleta profissional, eu vivia concentrado, já entrando nesse ritmo todo. E a bebida à noite não combinava muito. Então, você tinha que afastar dos colegas e eu acabei perdendo meus amigos. Vez ou outra, de vez em quando, a gente saía. Mas a responsabilidade começou a chegar muito cedo. Chegar muito cedo e quando você começa a destacar publicamente, jornal, imprensa, a cidade te vê contra os olhos, já começa a você ser uma pessoa mais marcada, você tem que ser mais simpático, você tem que se preservar mais, cuidar mais da sua personalidade, da sua condição, evitar determinadas coisas. E a minha vida, essa foi a rotina até 32 anos de idade.